O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é a primeira sexta-feira do mês. Lembramos o Sagrado Coração de Jesus. A intenção do apostolado da oração deste mês é pela evangelização, pelo reconhecimento dos direitos das comunidades cristãs, por essas comunidades cristãs, em particular, que são perseguidas para que sintam a proximidade de Cristo e para que seus direitos sejam reconhecidos. Em muitas partes do mundo, os cristãos não são reconhecidos. As comunidades cristãs são perseguidas. E nós, como igreja, como membros desta igreja, devemos rezar por esses nossos irmãos e irmãs, por essas igrejas particulares, por essas comunidades que são perseguidas por causa do nome de Cristo, ainda em nossos dias. Que eles permaneçam fiéis na fé que receberam, recebam do próprio Cristo a força para continuarem na sua fé, na fé que receberam, perseverem no seu batismo e não desanimem diante das perseguições, diante dos adversários deste mundo, confiando em Jesus Cristo que disse no mundo vocês terão tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Que esses nossos irmãos e irmãs perseguidos sintam a presença de Cristo a seu lado, lhes dando a força para a perseverança até o fim. E somos chamados todos nós a contemplar o coração do Senhor Jesus. Ele que se revelou à Santa Margarida Maria Lacoque, dizendo, Eis um coração que tanto ama os homens. Jesus nos ama imensamente. Jesus, por nosso amor, morreu na cruz. Por nosso amor, se fez um de nós, assumiu a nossa condição humana. Por nosso amor, Ele foi humilhado, traspassado e do seu coração correram sangue e água. E esse coração traspassado pela lança, Jesus mostra para nós, inflamado de amor, um coração que quer ser amado. Eis o coração que tanto ama os homens. E o que Jesus recebe dos homens? Ele mesmo disse, recebe ingratidão e ofensas. E nós ofendemos o coração de Jesus com os nossos pecados, afastando-nos do caminho de Deus, deixando-nos levar pelos pecados do mundo, pelas tentações, pelas seduções do mundo. E assim nos afastamos do projeto de Deus, nos afastamos de Jesus, rompemos a aliança com Ele. Mas Ele, na Sua bondade, nos convida à conversão, ao arrependimento, a recomeçar sempre a nossa caminhada com Ele. Rezemos, portanto, irmãos e irmãs, pela Igreja de Cristo. Rezemos por cada um de nós, principalmente nestes dias, em que parecem que se multiplicam os pecados e as ofensas. Nós, conscientes da nossa missão, conscientes da nossa vocação, conscientes de que nós devemos buscar sempre mais o amor de Deus, a Sua misericórdia, devemos nos empinharmos para a nossa própria conversão e rezarmos por aqueles que estão afastados de Deus e cometem ainda mais pecados neste período, neste tempo de carnaval. Ao menos Tu ama-me, disse Jesus à Santa Margarida. Ao menos Tu ama-me. É a palavra que Jesus dirige a cada um de nós. Ao menos Tu ama-me. faz alguma coisa, demonstra o Teu amor para comigo. E como nós vamos demonstrar esse amor para com Jesus? Primeiramente, afastando aquilo que é nocivo, aquilo que é pecaminoso, aquilo que nos faz mal. Diante de algumas situações em que nós vemos claramente que ali não está a vontade de Deus, nós devemos renunciar. E mesmo que custe, eu faço como sacrifício por amor a Jesus. Eu não aceito, eu renuncio, eu me afasto alguns vícios e alguns pecados. O sacrifício que nós fazemos, que se torna depois em benefícios para nós mesmos, contribui para a nossa salvação. Em segundo lugar, nós vamos amar Jesus Cristo fazendo o bem às pessoas, através das obras de caridade, ajudando, aconselhando, estando ao lado daqueles que necessitam. e nós temos ocasião de fazer isso todos os dias. Por isso, aproveitemos as ocasiões que nos são oferecidas para amar Jesus na pessoa dos nossos irmãos. Procurando viver cada um de nós a fidelidade aos compromissos assumidos, cada um dentro da sua vocação. É um outro modo de amar Jesus. Fidelidade aos compromissos, fidelidade àquilo que nós assumimos conforme o nosso estado de vida, conforme o chamado que nós recebemos de Deus. Buscar essa fidelidade e o serviço aos irmãos. Nós ouvimos do Evangelho como Jesus ensina as multidões. O povo que acorre para ouvir o ensinamento de Jesus. Porque o povo está sedento de uma palavra de esperança, de uma palavra de vida e Jesus dá essa palavra, essa esperança, esse conforto para as pessoas mais necessitadas que vão ao seu encontro. Mas quando Jesus se reúne com as multidões, aparecem também os fariseus. Os fariseus que não aceitavam e não reconheciam Jesus como Messias. E eles procuravam sempre atrapalhar a Jesus. Faziam sempre perguntas para Jesus tentando colocá-lo em dificuldade, em apuros. Por isso, nesta ocasião, eles perguntam para Jesus, para pô-lo à prova, se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Naquela época, as mulheres não tinham direitos, eram como se fossem uma propriedade do marido, assim como as crianças eram como propriedades dos pais. E por um motivo qualquer, o homem dava o divórcio para a mulher, a despachava, por motivos banais, ele poderia até alegar que ela não sabia cozinhar, isso era um motivo também para dar o divórcio. portanto, o homem tinha todo o seu direito e a mulher não. Então, perguntam a Jesus se é permitido. Eles querem ver se Jesus vai se colocar contra a lei de Moisés, está escrito na lei de Moisés. Vamos ver se ele vai dizer que não. e Jesus então responde o que foi que Moisés vos ordenou. Moisés permitiu prescrever uma lei de divórcio e despedi-la. E Jesus responde foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que isso acontecesse. o divórcio portanto é devido a dureza para acontentar a vocês mas não foi esse o projeto de Deus desde o início está escrito que Deus criou o homem e a mulher os fez por isso o homem deixará seu pai e sua mãe os dois serão uma só carne aquilo que Deus uniu o homem não separe portanto o projeto inicial de Deus é que o homem e a mulher se unam formam uma só carne e este vínculo seja indissolúvel é esse é esse o projeto de Deus essa vontade de Deus o divórcio é invenção humana é invenção dos homens para acontentar os seus desejos portanto nós devemos buscar aquilo que é o projeto de Deus é a vontade de Deus e não a vontade dos homens devemos portanto irmãos e irmãs nos questionarmos sempre o que é a vontade de Deus e o que é a nossa vontade porque nós podemos transformar temos essa tentação de transformar a nossa vontade os nossos desejos as nossas paixões em vontade de Deus e podemos usar a palavra de Deus para justificar as nossas ideias e os nossos procedimentos assim faziam os fariseus mas nós se somos discípulos de Jesus Cristo se temos consciência da nossa missão da nossa vocação nós não vamos realizar aquilo que é o nosso projeto a nossa vontade e os nossos desejos e as nossas paixões nós vamos renunciar aquilo que é pessoal para buscar aquilo que é o projeto e a vontade do Pai e ter a certeza de que a felicidade consiste justamente em fazer a vontade do Pai porque o Pai não pede nada para nós que não seja para o nosso bem para a nossa realização e para a nossa salvação embora às vezes custe fazer a vontade do Pai porque significa renunciar a nós mesmos mas o próprio Jesus é para nós exemplo Jesus para realizar a vontade do Pai teve que renunciar a própria vontade passou pela aprovação pela dor pelo sacrifício para nos salvar para nos libertar e Jesus fez a sua parte agora compete a cada um de nós fazer também a nossa parte de renúncia de sacrifício e buscar também realizar a vontade do Pai a felicidade portanto depende dessa nossa consciência de que precisamos colocar em prática os mandamentos nós precisamos tomar consciência de que a família foi constituída por Deus ele abençoou o homem e a mulher para que através dessa vivência através desta união pudessem contribuir no plano da criação pudessem dar continuidade ao plano de Deus que ajudassem um ao outro e sejam no mundo testemunha do próprio amor de Deus vivendo esta unidade vivendo esta comunhão a família precisa tomar consciência da sua missão da sua vocação da sua dignidade porque a família é o núcleo fundamental da sociedade e também da igreja portanto queridos irmãos e irmãs procuremos cada um de nós viver a própria vocação vocês irmãos e irmãs que receberam essa vocação tão bonita de gerarem a vida devem procurar ser sempre mais a igreja doméstica o lugar de oração de perdão de reconciliação na vivência do amor na ajuda recíproca para que na família haja paz que tanto nós precisamos no mundo de hoje louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto